Sabe qual a diferença entre Jesus e as outras pessoas? Ele amava, amava de verdade, amava não, ele ama, Jesus me ama e ama você, ou seja, você é muito importante. Então se Jesus te ama, nós temos que pensar bem no que significa dizer isto para uma pessoa, porque frequentemente nós dizemos eu te amo, ah eu te amo, no entanto você fala de coração?